Vamos ver aqui, ó Decer na bateria... Decer na bateria... Doente! Será que existe agora, hein? Aí! Doente! Vamos atrás! Doente! Doente! A vida aqui, meio forte! Doente! A verdade é que nós temos um bloco! Vamos fazer uma luta! Uhul! Andar, andar! Vamos lá, vamos lá! Última manobra! Última manobra! Última manobra! Vai lá! Bruno Alves! Já se posiciona na pista! Dugiu, por favor, aqui! Dugiu, por favor, aqui! Dugiu, por favor, aqui! Amigos dos juízes! Dugiu! Dugiu, por favor! Vamos lá, Felipe! Doigiu! Dugiu! Ado, ven, na es! Ado, ven, na es! Lá, oi, vel. Aqui, por favor!